E aí, seres humanos do YouTube! Tudo bem com vocês? Bom, galera, tá começando mais um vídeo e esse vídeo vai ser outra tag. A tag maquiando o namorado e namorada. Bom, galera, desafio é o seguinte, tá óbvio o nome, né? Eu vou maquiá-la e ela vai me matar. Então, vamos começar? Bom, quando eu fazia vídeo de tags de maquiagem, eu usava muito essa cor aqui. Hummm, boiola! É assim, fácil mesmo. Ah, é muito estreita, né? Eu usava muito essa cor. É, fecha o olho. Eu gostava demais de usar essa cor nas meninas que eu maquiava no salão. Ah! Por quê? Porque elas achavam muito bom essa mulher. Meu rosto é feia. Não, vocês também. Só que do lado direito, do lado oposto, você entra na vertical assim, ó. Louconto. Hã? Louconto. Isso. Como vocês podem ver, eu já trabalhei com maquiador profissional na Rede Record. Não, não. Só que agora nós temos que dar um contorno. Não! E sabe que esse batom aí é vermelho? O outro aí é ameixa. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. É só um contorno. Você entendeu? É. Você perdeu? Eu não vou conseguir, amor. Dois. É um nome de batom caro. Dois. É um nome de batom caro. É só pra não... Um detalhe assim. Isso, isso. Depois disso, se eu não me separar de vocês aí, vai ser duas ação. Espera. Vamos para a parte de maquiagem. Não, tudo isso aqui é maquiagem, né? Isso é sombra, amor. E esse pincel aí é de passar pó. E isso é sombra. Isso aqui é de passar o olho? No olho. E também na parte rostal. 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 Que é toda essa parte em volta aqui, ó. Na parte rostal? Par... 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 Qual que é de passar o olho? Isso? Amor, isso é de passar a base. Não, não quero. Ai, meu Deus. É de passar a base. Caramba, cara. Tá muito linda essa maquiagem. Nossa, que bosta. No dia do meu casamento, você vai fazer maquiagem pra mim? Hã? No dia do nosso casamento, você quer fazer maquiagem? Sim. Porque, por sinal, você vai ver com os padrões que estão aqui, ó. Padrões e artísticas mesmo. Não sabia que eu tinha esse papel. Ah, você trabalhou na Record e não tem esse, não. Ah, eu achei que era pequeno. Assim, eu vou desgastar. Mãe, eu tô com medo. Amor, eu vou arregaçar a sua cara. Eu vou fazer uma cast de menino em você. Você vai ficar igualzinho um traféculo. Eu juro. Você tá muito, muito linda. Agora, é parte do batom. Qual cor você prefere mais? Amor, tem que ser outra cor. Qual que é? Essa aqui? Uma é ameixa. Essa aqui é ameixa. Essa, né? Essa que você quer passar. Não, eu não quero passar. É que o outro você passou no meu olho. Tá. Vem cá. Prontinho. Espera, espera, espera. A nova Anabelle. A nova Anabelle. A nova Anabelle 2. 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 Fecha o olho pra eles verem. Fecha o olho. Tá, agora vamos ver. A nova Anabelle. O que você achou do resultado? Você tá preparada pra... Ah, é muita emoção nesse momento. Eu me sinto muito privilegiada. Linda, né? Nossa, eu tô arrasando, amor. Acha. Olha isso aqui. Olha esse brilho. Olha isso aqui tudo. Ai, meu Deus. Tô linda. Bom, galera. Eu já terminei de maquiar ela. Agora é a minha vez de tá aqui. E ela tá aqui. Então, espera aí. Fecha o olho pra gente fazer uma mágica. Pra trocar a roupa de gente. Oi. Hum... Eu não sei o que é que você tá lá. Você que inventa. Ou eu quero que eu que falo. Bom, galera. Agora é a vez dela me maquiar. Quem gosta? Não, não pode. Vai ficar parecendo pra baixo. Eu desculpo muito pra baixo. É... Essa maquiagem... Quer a cor da sua pele? Não, né? Vamos ver se eu for um pouco mais branco. Porque... Você tá somando um pouco? Isso é emoção de ser maquiado por mim? Você tá sentindo o som perto? Essa maquiagem inspirada não dá bem. Tá? Você vai ficar ao máximo. Vai passar aí todo o seu côncavo. Essa cor meio chumbo. Agora eu vou soltar essas espinhas... Vermelhas. Que funciona, né? Com a cor da sua pele, ó. Com a cor de capola. Uma perfeita cobertura. Tá? Isso aqui é só profissionais que fazem. Não sei se você percebe. A disponível. O nome agora vai ser... Breja Bonita. E... Uma culpa dá um destaque. Assim. Você... Olha, essa maquiagem... Só aparece que a Popozuda já usou na vida. Mas ninguém... A Lanita tentou, mas não conseguiu. Porque tem que ter uma pele muito boa pra usar. É... É realmente poderosa. Se você quiser conquistar alguém na balada... É onde você aprendeu a sua maquiagem? Eu aprendi com a minha amiga. A Gretchen. Ela tava passando fome, entendeu? Ela me ensinou isso aqui. Se você não tivesse me esclachado, eu não estaria fazendo isso não. Deixar as sobrancelhas um pouco mais claras, assim. Pra combinar com o seu tom de pele. Que eu acho que é queimado do sol de sobrancelha. Fazer um pouco disso. Pra ficar mais... Tem que ver. Agora, vamos passar o batom... Que batom é esse? Não, esse é o... Esse é o... Esse é o ameixa. Nós vamos passar ele... Na testa. Passa o batom. Ah, é amor. Aqui é do meu batom. Tem que secar com isso. Pera aí! Aí não é, amor. É passando o que dá. A maquiagem é minha. Você vai escutar com a Gretchen? Tá parecendo aquele despovo. Aquele povo que serve pra... Eu não sei o que sabe. Esse aqui é o Cereja. Eu vou definir a sua barba com ele. Eu vou definir a sua barba com ele. O que fica um pouco no dedo? A gente só vai dar um estágio. Entendeu? Deixa eu ver. Tá realmente lindo. Entendeu? E é esse. Se ele não tá limpo, chega a parte da câmera, dá uma puxada de olhos pra ver os detalhes. Como vocês podem ver, ele tá pronto pra balar, entendeu? Ele pode ir a rajar da noite. Não, esperei não, esperei não. Agora eu vou te mostrar. Você tá preparada? Preparada. Pera aí. Eu não tô vendo nada, você tá filmando o pano ali. Ainda não tô vendo. Galera, ela fala assim, ó. Pode se olhar. É que eu não vou ter tanta graça se olhar aqui. Se olhar aqui também. Amor, você fez pior do que eu, cara. Eu tô aqui na boca, parece sangue. Como se você falou assim, que nada é superar. Eu tô na barra, cara. Eu superei, amor. Eu superei. Eu tenho que dizer que eu sou expert. Casal bonito, né? Vindo. Ai, amor. Nossa, nossa marquinha aqui agora. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo. Curso, compartilhe e se inscreve no meu canal. É isso aí. Partiu lavar o rosto agora. Eu sempre esqueço de fazer isso, sabe? Eu sempre ia falar pra gente fazer isso. Você esquece. Eu esqueço. Aí tem que pegar uma imagem mexendo assim. Fica feio.